E policiais rodoviários de Penápolis prenderam um homem por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e direção perigosa. Foi ontem à noite, viu? O motorista seguia pela rodovia Assis-Chateaubriand, bem próxima a Penápolis, quando foi abordado pelos policiais. Ele não parou, viu? Continuou seguindo ali pela rodovia Marechal Rondon. Depois caiu para a BR-153 com sentido amarilha e só foi abordado de fato lá no local. Olha só a grande quantidade de droga. 427 tabletes de maconha, mais ou menos aí 342 quilos. Além de toda essa droga, os policiais encontraram também uma arma, como a gente está vendo, além de um rádio comunicador. Bom, o homem foi preso em flagrante e foi levado para a Delegacia Federal de Marília.